Terminou hoje o prazo para quem precisou mudar o domicílio eleitoral, tirar o primeiro título ou regularizar o título cancelado. Em Santos, o movimento foi grande no maior cartório da cidade. Não teve agendamento. Os cartórios reservaram o expediente para atender os atrasadinhos. E eram muitos. E o senhor precisa fazer o que? Tirar a segunda via só. Tirar a segunda via do título do diretor para poder votar? É. E agora? Tem que esperar essa fila. Deixou para o último dia? Fazer o que, né? O Brasil é assim mesmo, né? Esperando a minha nora, que a minha nora vai ter que tirar o primeiro título dela, que ela completou 18 anos. Só isso. Então eu estou aguardando ela aqui, que ela foi tomar um café, que não tinha tomado café ainda. E por que deixou para a última hora ela? Não, ela não devia estar sabendo. Eu informei ela semana passada. Aí ela falou assim, ó, dia 4 é o último dia. Vieram ontem, mas a fila estava muito grande e resolveram vir de manhã cedo hoje. Só na zona 118, no centro de Santos, a fila se formou bem antes das portas abrirem às 9 da manhã. Nós temos aqui no cartório, por exemplo, pessoas aguardando desde as 7 da manhã. Então o tempo médio de espera vai ser entre duas a três horas de fila para que consigam fazer os procedimentos. Se por um lado alguns se atrasaram, por outro teve gente que se adiantou e já realizou o cadastramento biométrico. A orientação para essas pessoas que querem realizar o procedimento é que não se desesperem e procurem o seu cartório eleitoral a partir de novembro deste ano. Porque a digital só será exigida nas eleições de 2020. Desde que começou a campanha para o recadastramento biométrico, em dezembro de 2015, nós registramos um aumento muito grande do número de atendimentos. Nós temos hoje mais de 5% do eleitorado Santista já recadastrado. Obrigado.